O repórter do povo, Fernando Dias, está em ação. Mais uma vez, aqui neste local. Este local aqui que a gente esteve há poucos dias fazendo uma denúncia. Os moradores denunciaram, chamaram o repórter do povo. O nosso trabalho é esse. É estar no meio da rua, no meio da sociedade, mostrando a realidade que a população enfrenta. Quando a população chama a equipe de reportagem, é porque a situação já está precária demais. Já não tem mais jeito. É o jeito de recorrer ao repórter do povo, à nossa equipe. E aí a gente recebeu, na semana passada, na sexta-feira, na última sexta-feira, a reclamação de vários moradores acerca deste local. Eu quero mostrar para você agora o resultado, o resultado do trabalho que foi feito aqui. Essa é a resposta que recebemos aqui após o vídeo que fizemos neste local. Olha só que maravilha de estrada. O nosso trabalho é assim. A gente mostra o problema e depois mostra a solução. O nosso trabalho, o trabalho do repórter, é cobrar das autoridades. Nós não estamos aqui, não é para se opor a ninguém, não é para puxar brasa para o lado A, para o lado B, não é para partidarismo político. Nós não temos isso. O nosso partido é o povo, o nosso lado é o povo. E está aqui o resultado. O trabalho foi feito. Como você pode ver, é uma estrada muito boa, ficou muito boa mesmo. Parabéns. Aqui, para quem não viu a reportagem que a gente fez antes, a gente chegou a ficar atolado aqui neste local. No dia que eu vim para cá com o meu cinegrafista, a gente ficou atolado aqui, sem conseguir sair. E uma lama, muita lama. Os veículos que passavam aqui quebravam carro, quebravam placa. E aí a população estava enfrentando esta situação. Eu vou conversar agora aqui com os moradores que solicitaram a nossa presença. É o seu Luiz, né? Sou um morador da rua da Pissarra ali. Há muitos anos moro ali e nunca tinha visto um trabalho desse. A gente passou por uma dificuldade porque a gente chegou aqui, não tinha condição de passar. Aí a gente chamou o Fernando Dias para colaborar com nós aqui para ver se nós conseguimos uma melhora para cá. Não só para mim, mas para a população toda. E hoje nós temos que só agradecer a toda a companhia que fez esse trabalho e agradecer a prefeitura também, que é da prefeitura que sai o trabalho, que é mais beneficiado, só sai se falar, né? Aí foi o caso de eu vir para cá, para a rua, para cá, para a estrada, para eu poder fazer esse trabalho junto com o Fernando Dias. E após quantos dias foi que veio a resposta que eles já começaram a trabalhar aqui? Nós fizemos essa reportagem na sexta-feira passada, passou sábado e domingo, foi na segunda-feira, já estava a equipe da prefeitura trabalhando. A gente ficou agradecido de ver logo de cara, na segunda-feira, a equipe trabalhando. O que eu tenho a dizer é só isso, agradecer a todos vocês de coração, que Deus abençoe cada vez mais o trabalho de vocês. A Sra. Francilene mora ali na rua da Pissar já há quase cinco anos e durante esse período de cinco anos a gente sofreu bastante com essa situação aqui nesse pedacinho de estrada. Mas eu quero agradecer aqui o Fernando Dias, o repórter do povo que veio fazer essa divulgação para a gente, porque às vezes nem sempre a Secretaria de Infraestrutura da cidade sabe do nosso problema, né? E às vezes a gente precisa de uma ajuda para fazer a divulgação do que a gente está precisando no momento. E a estrada foi arrumada, está muito boa, a prefeitura está de parabéns por esse trabalho tão bem feito, que continue assim, esse pedacinho de estrada aqui é muito utilizado pelos moradores daqui. E a gente só tem a agradecer, né? Porque a resposta vem rápido, o trabalho de vocês é bem visto na cidade, no nosso Nordeste aqui, eu acredito que seja inteiro. Boa tarde, um bom trabalho para vocês, obrigado pelo trabalho da prefeitura, do secretário de infraestrutura, né? E está resolvido o nosso problema, né? Pronto, obrigado também por ter confiado no nosso trabalho. Vem comigo aqui com o repórter do povo. Olha, gente, o nosso trabalho é dessa maneira. A população chama, a gente vem, faz o trabalho, e quando o trabalho é feito, a gente quer mostrar também que a prefeitura está trabalhando, quer mostrar aí que o trabalho do repórter do povo também está tendo efeito, né? Porque a nossa reportagem chegou até as autoridades que enviaram a equipe para cá. Eu quero agradecer a prefeitura de Tianguá, a Secretaria de Obras, a Infraestrutura, e também eu quero, eu falei hoje, né? Eu estive falando com o Tiago Zito, né? Quero até mandar aqui um alô para ele também. Ele falou que eles estavam fazendo outro trabalho, né? Eles já tinham outro trabalho para fazer, mas aí colocaram esse aqui como prioridade, porque viram que aqui realmente estava intransitável, estava uma situação complicada. Aí ele falou para mim, Fernando, olha, a gente não ia fazer agora porque tinha outro serviço na frente, mas realmente a situação lá estava crítica, e nós fomos lá e já fizemos o trabalho, e está aqui essa belezura que você pode ver. Então, muito obrigado aí a todos, quero agradecer a todos que acompanham o trabalho aqui do Repórter do Povo, e a todos que fazem o nosso trabalho acontecer, também no caso do Táxi Ibiapaba Ednaldo Costa, 9297814, também da Secasa, Larvos Laboratório, Conecte Tianguá, Isilda Moda Íntima e Moda Praia, e ainda também da LA Cosméticos, Solicite Rascaria, CDL de Tianguá, Samap Ibiapaba, Betseara99.com, O Repórter do Povo é assim, chamou, a nossa equipe vem, e está aqui o resultado. As imagens dessa estrada aí, ajeitada agora, são do nosso cinegrafista Robert Vieira. A reportagem é o Repórter do Povo, seu amigo, para o Divulga Ibiapaba.